Como imprimir relatórios com impressoras da série HP Smart Tank 210, 520, 540, 580, 595 e 100. Ao pressionar uma combinação de botões em sua impressora, você pode imprimir diversos relatórios diferentes contendo informações importantes sobre o status de sua impressora. Antes de imprimir qualquer um dos relatórios deste vídeo, certifique-se de que sua impressora esteja ligada e pronta. Imprima um relatório de informações. Um relatório de informações oferece um resumo de informações importantes sobre a impressora, como o modo de conexão, o nome e a senha do Wi-Fi Direct e o status atual de erro da impressora. O relatório de informações é somente para modelos sem fio. No painel de controle da impressora, pressione o botão Informações. O relatório de informações será impresso. Imprima um relatório de status da impressora. Imprima um relatório de status da impressora para localizar o número de série da impressora, Os níveis de tinta estimados, a utilização da impressora, a conectividade e as configurações de digitalização. Para impressoras com modelos somente USB, mantenha pressionado o botão Continuar por 3 segundos até os botões do painel de controle se acenderem. Depois, pressione o botão Continuar novamente. O relatório de status da impressora será impresso. Para modelos de impressora sem fio, mantenha pressionado o botão Informações por 5 segundos até os botões do painel de controle se acenderem. Depois, pressione o botão Continuar. O relatório de status da impressora será impresso. Imprima uma página de configuração da rede. Imprima uma página de configuração da rede para localizar configurações importantes da rede, como o status da rede e o endereço IP da impressora. A página de configuração da rede é somente para modelos sem fio. Mantenha pressionado o botão Informações por 5 segundos até os botões do painel de controle se acenderem. Depois, pressione o botão Informações e o botão Continuar ao mesmo tempo. A página de configuração da rede será impressa. Imprima o guia de início rápido do Wi-Fi. Imprima um guia de início rápido do Wi-Fi para consultar as instruções de configuração da conexão Wi-Fi. O guia de início rápido do Wi-Fi é somente para modelos sem fio. Mantenha pressionado o botão Informações por 5 segundos até os botões do painel de controle se acenderem. Depois, pressione o botão Informações novamente. O guia de início rápido do Wi-Fi será impresso. Imprima uma página do Wi-Fi Direct. Imprima uma página do Wi-Fi Direct para encontrar as instruções para configurar e usar o Wi-Fi Direct. A página do Wi-Fi Direct é somente para modelos sem fio. Mantenha pressionado o botão Informações por 5 segundos até os botões do painel de controle se acenderem. Depois, pressione os botões Informações e cancelar ao mesmo tempo. A página do Wi-Fi Direct será impressa. Imprima um relatório de serviços da web. Imprima um relatório de serviços da web para localizar as instruções para ativar e configurar os serviços da web e corrigir problemas de conexão. O relatório de serviços da web é somente para modelos sem fio. Mantenha pressionado o botão Informações por 5 segundos até os botões do painel de controle se acenderem. Depois, pressione os botões Continuar e Cancelar ao mesmo tempo. O relatório de serviços da web será impresso. Imprima uma página de diagnóstico da qualidade de impressão. Imprima uma página de diagnóstico da qualidade de impressão para verificar se é necessário limpar ou alinhar a cabeça de impressão. Para impressoras com modelos somente USB, mantenha pressionado o botão Continuar por 3 segundos até os botões do painel de controle se acenderem. Depois, mantenha pressionado o botão Cancelar por 3 segundos. A página de diagnóstico de qualidade de impressão será impressa. Para modelos de impressoras sem fio, mantenha pressionado o botão Informações por 5 segundos até os botões do painel de controle se acenderem. Depois, mantenha pressionado o botão Cópia colorida por 3 segundos. Observação Para impressoras da série 210, este relatório será impresso pressionando o botão Informações por 5 segundos e depois o botão Cancelar por 3 segundos. A página de diagnóstico de qualidade de impressão será impressa. Clique na guia Playlists no YouTube para encontrar vídeos da HP em outros idiomas. E pesquise nosso canal para encontrar vídeos de suporte oficiais da HP. Agora, todos os sint a seleção da HP em 8 segundos. Lá-lá-lá-la Directio dasreamente de Word no Zone. Calculue-la de realidade de interpretação da HP. A FEWOS